Boa noite. Embora o bom humor dos investidores tenha tomado conta das bolsas pela manhã, o movimento não perdurou. As incertezas em relação aos problemas na Europa e indicadores econômicos estiveram no foco dos agentes. No velho continente, o dia foi de ganhos nas bolsas. O mercado digeriu alguns indicadores e a notícia de que a Grécia recebeu parte do dinheiro do pacote de resgate. Já nos Estados Unidos, os índices acionários terminaram em baixa, puxados pelo comportamento ruim das ações do setor bancário. Dentre os números da economia que foram conhecidos, vale destacar que as construções de casas cresceram 5,8% em abril ante o mês anterior. Na Argentina, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires encerrou em queda de 0,12%. E no Brasil, o índice Bovespa replicou a cautela externa e terminou com desvalorização de 3,22%. Durante o dia, vale mencionar o desempenho negativo das ações dos setores de construção e cartões que tiveram quedas expressivas. Na renda fixa, a curva de juros futuros operou sem tendência definida em meio à expectativa dos indicadores de inflação. O contrato de DI de janeiro de 2011, o mais líquido, apontou taxa anual de 11,02%. No câmbio, o dólar comercial subiu, vendido a R$ 1,81. E por último, nas commodities, os preços do petróleo caíram no pregão, diante do receio de que a demanda por combustíveis vai diminuir. Nós voltamos amanhã com outras informações. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia.